Prodigido por um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja Contejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Sim, vou no pego Da batendo, bato cabeça Filmo um ponto, sim, senhor Toma um pra oco Toma um pra oco Toma um valente Cuida a gente que sofre Ele vem de Arwanda Ele vem se demanda de gente que faz Palavadeiro dos céus O escondeiro fiel Mensageiro da paz Bata a cor de oco Ele morra a balança Ele pega a lança Ele mata o dragão É quem dá confiança Pra uma criança virar um rei Que esperança que traz a balança No meu coração No meu coração Sou descendente do globo Sou um soldado de horror E por ter certeza Eu saio de homens, jovens E eu fui acreditado na fé Sou carregado de axé E o que sou da sua roda Um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja Contejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Deixa a sua, Paulinho Nas lutas Nas batalhas Sim, vou no terreiro Pra bater o meu tambor Bato cabeça Filmo o ponto Sim, senhor E o canto Tá louco O amor Ele vem na mente Cuida a gente Que sofre demais O amor Ele vem de Arwanda Ele vem se demanda De gente que faz O galadeiro dos céus Descondeiro fiel Mensageiro da paz Bata a cor de um bom O cabal Se ele pesta Não se ele mata o dragão E a quem dá confiança Pra uma criança Virar um leão Vai baixar Vai baixar 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 Geral Falou Vem baixinho Agora fala os negócios Falou Adeus adiante Pai de guia E comendo a minha mãe A Virgem Maria Os doze apóstolos Meus irmãos Andarei nesse dia Nessa tarde Nessa noite Encercado Armado Vigiado Protegido pelas arruas De São Jorge Cavaleiro Templar São Jorge Que é uma noite De consagração Ergido pelos quatro Marrajas Que se refletem Em Xambala Divide comigo O cálice sagrado Contendo o sangue De Jorge A Bem Padira Jesus Cristo O avatar Mais evoluído Da nossa existência Ele estima A evolução espiritual São Jorge Tirou Defender a minha E a minha família Com a sua capa A sua espada A sua armadura Para que meus inimigos Tendo pés Não me alcance Tendo mão Não me toque Tendo olhos Não me vejam E nem malditos E profanos Pensamentos Eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo O meu sagrado Corpo Não alcançarão Facas e espadas Se quebrem Sem o meu corpo tocar Bordas e correntes Arrebentem Sem o meu sagrado Corpo amarrado Pois eu estou vestido Com as roupas E as armas Do grande cavaleiro Templário Rei da Turquia Fundador da Capadócia São Jorge Que no sincretismo Na Bahia Está relacionado Com o Orixá Fogo No coração da África O reino de lei e fé Deus do ferro Deus do aço Deus da guerra Deus do trabalho Aquele que impõe A minha ameaça Para o nosso trabalho E a espada Para vencer A guerra de nossas vidas Que no momento crucial Da minha existência Abaça a música De suas entranhas Me traz a vida Predestinando Que a minha existência Seria a guerra Do princípio ao fim Mas eu não temerei O amor Tu estarás comigo O poderoso Orixá Vencedor de demanda Que não se acredita Na Bahia São Jorge Está relacionado Com o Orixá O Xosse Deus de fortuna De prosperidade De perseverança Aquele que acerta Como a única flecha Aquilo que ele não vê Trazendo prosperidade A todo o seu reino A toda a sua família O grande rei de Queto Salve Ogum Salve Jorge Salve Oxosse O Xosse 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 Vai parar aí Xosse O 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 X önce O Xosse O Xosse O XMore